Glória a Deus amado, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde grandiosamente para a honra do nosso Senhor Jesus. João 9, versículo 40, disse-lhe Jesus, não te eis dito, que se creis verás a glória de Deus. Tirarei, pois, a pedra e Jesus levantando os olhos para os céus e disse, Pai, graças te dou, por mim havereste um ouvido. Eu, bem seis, que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, que estás em redor, para que creia que tu me enviaste. Glória a Deus, Senhor, amado. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligais e o deixais o ir, muitos, pois, dentre os judeus. Que tinha visto Maria e que tinha visto o que Jesus fizeram, creem, creram nele. Glória a Deus, Senhor, que Deus é maravilhoso, Deus é sempre o Altíssimo, amado. Por isso, sempre crê no Senhor Jesus, porque muitas vezes, até após a morte, o Senhor tem o poder de ressuscitar, de reviver, mesmo já tendo falecido, para a honra e glória do Senhor Jesus.